Fala galerinha, uma boa tarde, mostrando mais um vídeo topado aí pro canal Sítio H. Fernandes No vídeo de hoje, mostrando essas coisas lindas aí da criação do meu amigo Everson da Granja Ferreira em Pernambuco E pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a criação de Pietras Belga, olha as qualidades Meu amigo Everson, um forte abraço pra você, nós estamos juntos nessa caminhada aí Quero mostrar pra vocês essa criação de qualidade total que fica em Pernambuco E você que tá entrando aí agora, que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho pra todos, comenta, tá bom? É muito importante você se inscrever, dar o like, comentar, ativar o sininho pra todos, tá bom? E é isso aí, canal Sítio H. Fernandes, mostrando aí mais um vídeo, mais uma qualidade aí Mostrando essas lindezas aí da criação do meu amigo Everson de Pernambuco, Granja Ferreira, viu? Você que mora em Maceió, né? Que mora nas proximidades, mora em Natal, mora na Paraíba Quer adquirir aí um futuro reprodutor, uma futura matriz de Pietras Belga Tá aí, olha as qualidades aí da Granja Ferreira A Granja Ferreira trabalha com as melhores genéticas de suínos do Nordeste, meu amigo Você que mora na Bahia, tem interesse em comprar uma matriz, um futuro reprodutor Esses animais que eu tô mostrando pra vocês é do plantel do meu amigo Everson E ele tá começando a reprodução dele, né? E futuramente vai ter vários leitegados Aí vai ter Belga de qualidade pra você, vai ter futuro reprodutor, futura matriz E o Belga é um animal que tá sendo muito melhorado no Brasil, no Ceará, no Nordeste Em Pernambuco, na Bahia Então você, cliente amigo, quer amante da suinocultura Quer adquirir uma genética de qualidade, eu lhe indico a Granja Ferreira, viu? Qualidade, manejo, cultura Quem tem é aqui, viu? Cuida, meus amigos, olha as qualidades aí, ó Olha o luxo da Granja Ferreira em Pernambuco Então é isso aí, galera No vídeo de hoje, mostrando um pouco aqui Dessa genética topada, dessa genética de qualidade Dessa genética que tá sendo muito procurada, né? No Brasil, no Nordeste E é isso aí, quero mandar um forte abraço pro meu patrão Everson Da Granja Ferreira Meu amigo Everson, nós estamos nessa caminhada Tamo junto aí, na parceria Trazendo aí o melhor da suinocultura pra todo o Brasil, pra todo o Nordeste E o canal Cítio H. Fernandes agradece aí mais um vídeo bacana, né? Que a gente vai lançar aí hoje pra vocês E mostrar aí o melhor da suinocultura E você, cliente amigo, né? Que mora no Nordeste Quer adquirir essa genética Quer adquirir uma raça topada Que é a Pietran belga, Pietran dálmata Faça sua reserva aí, fala comigo Eu passo o contato do Everson Você fala diretamente com ele E vai adquirir uma genética de alta qualidade Da Granja Ferreira E é isso aí, galera Mostrando mais um vídeo topado Mostrando mais uma genética top aí E é muito prazeroso eu estar mostrando pra vocês Essa genética de belga, né? No Ceará aqui é muito procurado O dálmata de elite, né? O dálmata é o Pietran tradicional Quero mandar um forte abraço pro meu patrão O Elton Matias da Granja WM Suínos Um grande suínocultor também da cidade de Rússia Olha aí, meu amigo Elton Olha as qualidades dessas leitoas É um luxo, viu? Parece que até a genética da WM Suínos Olha as qualidades aí, ó Olha que luxo de leitões aí Pietran belga da Granja Ferreira E é isso aí, galera Mais um vídeo aí Pro canal Cítio H. Fernandes Mostrando aí o melhor da sua inocultura Diretamente da Granja Ferreira Para todo o Brasil Então você cliente amigo Que quer adquirir uma genética diferenciada Uma genética topada Eu lhe indico a Granja Ferreira Em Pernambu, Ceará Então é isso aí, galera Mais um vídeo do canal Como eu falei no começo aí Você que não tá inscrito Se inscreva, tá bom? E o vídeo de hoje é esse Então o nosso vídeo, se Deus quiser Nós estamos juntos e misturados Valeu, galera Show!